Música O estado da arte de hoje embarca pelos vestígios que nos dizem mais sobre os detalhes e segredos da origem da humanidade detalhes e segredos que ficam mais próximos do nosso conhecimento à medida que caminhamos na via do progresso científico e essa é uma viagem que só é possível porque nós temos aqui na UFPR um centro que desenvolve projetos ligados à área da arqueologia Então é só apertar os cintos e embarcar com a gente porque já passou da hora de navegar pelo CEPA que é o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da UFPR Música É, pois é Se você ainda não sabe, a universidade conta com o CEPA que é a sigla para o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da UFPR que faz parte do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná Fundado em dezembro de 1956 pela valorosa contribuição do professor José Loureiro Fernandes O CEPA, ao longo da sua história, atuou não apenas na escavação e preservação de sítios arqueológicos sobretudo aqui no Paraná, mas que se estendeu também a outras regiões do país como foi a linha de frente na formação e capacitação de pesquisadores chegando a promover, inclusive, o resgate arqueológico em áreas impactadas e de preservação ambiental Esse é apenas um rápido raio-x do CEPA nestes quase 70 anos de atividades mas, para nos ajudar realmente a viajar por todas as suas possibilidades é que contamos no programa de hoje com a visita do professor Fábio Parente que é arqueólogo e coordena atualmente o centro E já que falamos em viajar, é hora de arrumar as malas e partir para a viagem Isso porque uma equipe do CEPA vai se unir a outros pesquisadores numa expedição que vai acontecer na Jordânia nos meses de setembro a dezembro deste ano e o professor Fábio nos deixa por dentro do que representa esta importante missão A viagem vai acontecer na Jordânia Jordânia é um país do Oriente Médio, fica a leste de Israel era antigamente em Síria, criou-se em 1948 depois do split do poder colonial europeu em cima do mundo do Oriente Médio Então é um país novo, com uma incipiente identidade nacional É um país árabe, de fato a casa reinante da Jordânia é a mesma da Arábia Saúde, são os Hashimitas Então é um reino que tem uma política de convivência muito equilibrada no Oriente Médio Tenta se segurar no meio daquela confusão que vocês bem conhecem Então é ainda possível fazer pesquisa lá Enquanto é impossível, na Síria é impossível No Líbano nem se fala, em Israel nem fala Agora é impossível Agora que achamos a Jordânia no mapa e na história fica bem mais fácil entender a importância dessa região para as pesquisas do professor Parente A expedição para o país árabe é mais uma etapa de uma pesquisa que já vem ocorrendo há muito tempo A pesquisa, a minha pesquisa lá, começou em 96 1996, mas já era a segunda fase da pesquisa nessa região que foi começada por uma equipe francesa em 1982 Muito tempo atrás, pessoas francesas que fizeram já morreram Eu por um acaso, enfim, da vida me encontrei naquela região pesquisando com um amigo, um colega italiano Então foi um ciclo de expedições italianas junto com o pessoal da Jordânia de 93 até 2001, 2002 E fechou-se Depois eu vim para cá no Brasil em 2011 O negócio ficou lá congelado Em 2013 retomamos as pesquisas com a coordenação de Walter Neves da USP De 2013 para 2016 Segunda fase, aliás, terceira, incluindo a dos franceses Vai acontecer um período de dois meses de escavação que acontece tudo em uma área menor do que essa sala Com poucas pessoas E um breve período E duas ou três semanas de prospeção A prospeção é andar no meio do campo Sobretudo, catando amostras de sedimento para datações Então é um trabalho pontual e rápido A grande parte do trabalho é nos laboratórios Que se faz depois Então o sustento principal é brasileiro É o trabalho na Universidade Brasileira Vou levar algumas pessoas do Brasil Inclusive colegas da Universidade da Unesp Universidade do Estado de São Paulo Da Unicamp, da USP e da UFPR E junto conosco vai ter colegas da França Itália, Inglaterra e talvez Áustria Cada um com sua especialidade, né? E a longa pesquisa que ocorre em importantes etapas Vem descobrindo artefatos como a pedra lascada Sem ainda encontrar os fósseis Nos prováveis hominídeos que forjaram esses materiais Entre 2 milhões e meio e 1 milhão e 900 mil anos atrás Essa estrutura da pesquisa Que é uma pesquisa que não busca somente arqueologia Mas busca também o estudo do ambiente da época Qual época? 2 milhões, 2 milhões e meio de anos atrás Por isso sendo inferior Quando o clima era um pouco mais úmido do que o atual Tanto é que na época tinha elefantes na região Hoje em dia é deserto Não teria sustento para elefante Portanto, temos que imaginar um ambiente de savana Muito mais favorável a primatas Quais nós somos Que andavam perambulando ao longo do rio Zarca Que é um afluente do Jordão O único rio perene da Jordânia Com pouca água hoje em dia Porque a mão bebe tudo Mas que depositou pacotes de sedimento Em mais de 40 metros de espessura Dentro do qual tem os fósseis de animais E os restos arqueológicos Bom, esses aqui são objetos feitos a partir de seixos de sílex Que é uma rocha sedimentar amorfa Ou seja, não tem estrutura cristalina E, portanto, ela recebe muito bem os golpes Que servem a modificar a sua forma A famosa pedra lascada São todos de sílex E vem mais ou menos da mesma região E, por enquanto, sabemos que tem uma idade Entre um milhão e nove e dois milhões e três E alguns têm formas, surpreendentemente, para se dizer, sofisticadas Como esse picão pontiagudo Feito com três faces Que é um instrumento muito provavelmente fabricado Para sepultar raízes, túberos O equivalente da mandioca, mas em outras plantas Raízes são interessantes para os animais Porque fornecem fibras e água Como tudo na ciência deve ser ponderado e baseado em hipóteses O que se levanta é justamente a presença de hominídeos Naquela região do Oriente Médio Há pelo menos 500 mil anos antes do que se supunha Nós podemos estar falando de artefatos mais antigos Que foram manipulados por hominídeos fora da África Até então, tida como berço das espécies que nos antecederam Que vieram antes de nós, os homo sapiens Mas tem objetos que denunciam também uma primeira busca de simetria bilateral Suavemente pontiagudos Esse é um processo que começa na África Um milhão e oitocentos milhão De 750 mil anos no Quênia Mas que nós encontramos aqui na Jordânia Com, aparentemente, uma idade mais velha Então, o problema é simples Ou a datação errada Por alguma razão de laboratório Ou a evolução técnica aconteceu primeiro no Oriente Médio E não na África Isso tem implicações culturais enormes Como vocês imaginam Então, se fosse a primeira possibilidade É a mais comum, mais banal Os métodos de datação evoluem rapidamente Com a evolução técnica da geoquímica, da geofísica Mas a segunda é também uma hipótese menos provável Mas é mais charmosa Porque indicaria um movimento Não da África para fora Mas da do Levante para fora Então, isso... Nós gostamos de trabalhar essa hipótese Hipótese, ou seja, algo que pode ser verificado Como? Com as datações corretas Então, a base é encontrar, descrever, estudar Publicar, naturalmente Nunca se faz só no discurso Vai no papel Aliás, no PDF Mas, além disso Frente a essa, para assim dizer, modernidade Explicá-la Porque é tão antiga O CEPA, desde a sua fundação Teve a preocupação de formar quadros na área da arqueologia E atuar na conservação do patrimônio arqueológico brasileiro Que possui um potencial gigantesco E querem saber o porquê? Por quê? Porque o Brasil todo está numa faixa climática muito favorável Ao assentamento humano Sendo nós, bichos tropicais A gente não gosta de morar no frio Tanto é que precisamos de roupas Para ficar no frio O povoamento das áreas frias é inatural para nós Adaptamos com a tecnologia de roupa Fogo e tudo Mas nós evoluímos nas savanas Então o Brasil é muito bom Muito bom Por isso que tem muita gente Mesmo tendo um período curto de ocupação O território é muito rico de sítios E o Paraná foi A Universidade do Paraná, o CEPA Foi o primeiro centro acadêmico de arqueologia O que a arqueologia já se fazia No Museu Nacional O primeiro centro de arqueologia Para formar estudantes treinados em pesquisa arqueológica É esse daqui Não esse fisicamente Porque era lá na reitoria E vocês? O que acharam da nossa expedição de hoje Pelos confins da história humana com o CEPA? Diz aqui para a gente nos comentários O Estado do Dati vai ficando por aqui E até a próxima! E até a próxima!